Olá queridos, a paz seja convosco, meu muito obrigado pelo carinho, obrigado você que me acompanha todos os dias aqui no nosso canal. Que a mão de Deus te encontre e que o milagre aconteça na tua vida. Muito boa noite, obrigado você que mais uma vez venha ao nosso canal para orar comigo. É importante demais que você faça a oração até o final, gente. Não dê só um clique, assista um minuto e já vai embora. Quando você faz isso, você não recebe a bênção, porque o conteúdo que eu preparei, no final, tem uma bênção de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família. Então é importante que você assista todo o conteúdo e também, se possível, aí você fazendo isso vai me ajudar, que é deixando o like e o seu pedido de oração. Combinado? Vamos orar comigo? Meu Deus, Pai querido e amado, Criador dos céus e da terra, te agradecemos nesse instante por cada vida. Cada pessoa que chega aqui agora, Pai, neste momento de oração para orar conosco. Meu Deus, nesta noite, que milagres venham a acontecer em cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está na fé, meu Pai, agora neste exato momento. Deus querido, faz a tua obra, meu Pai, na vida desta mulher que tem, ó Deus, travado batalhas. Em nome de Jesus, abençoe este homem que tem, meu Deus amado, também vivido momentos difíceis em sua vida. Vai, meu Pai, abençoando cada filho teu, cada filha, que esta noite seja marcada por milagres e por libertação. Em nome de Jesus, amém, amém. Por favor, deixa seu pedido de oração, deixa aí seu like, obrigado por tudo e logo mais 22 horas estaremos aqui com mais uma noite memorável aí da nossa campanha. Fica na paz e até lá.